Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Se você gosta dos nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo, indique um amigo, traga um amigo para o canal e peça para ele se inscrever. E se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, faça parte do nosso grupo no Telegram, o link está abaixo, e ative o sino para receber a notificação de vídeo novo. Eu não sei se vocês conhecem a história do padre Thomas Byrnes, o único padre que estava presente no Titanic. Thomas Byrnes era um padre inglês, de Leeds, norte da Inglaterra, e estava presente no Titanic enquanto o navio afundava. Preferiu, ao invés de pegar um bote, pegar um lugar em um bote, ficar por lá e ouvir as confissões das pessoas e rezar o rosário junto com elas. E acabou ficando até o navio afundar de vez, e faleceu junto com tantas e tantas pessoas na tragédia do Titanic. Thomas Byrnes nasceu com o nome de Russell Davids Byrnes. Ele era filho de um reverendo congressionista de Leeds, Inglaterra, ou seja, ele era filho de um protestante. Estudou em Oxford em 1889 até 1894, obtendo o grau de bacharel em Artes, e durante os seus estudos em Oxford, Byrnes converteu-se ao catolicismo e adotou o nome Thomas. Padre Byrnes é da safra de padres que vieram da origem do protestantismo, e bem como também do próprio anglicanismo, como John Newman. Na época de Leão XIII nós tivemos muitas e muitas conversões, inclusive. O padre aceitou o convite para celebrar o casamento do seu irmão mais novo, William, que vivia em Nova York, nos Estados Unidos. O que levou ele a embarcar no Titanic, como passageiro da segunda classe. Ele celebrou uma missa na manhã do afundamento do navio, no dia 14 de abril de 1912, para os passageiros da segunda e da terceira classe. Para as pessoas que estavam lá. E as pessoas que viajavam na terceira classe, viajavam em condições muito complicadas. Muitas pessoas já devem ter lido a história do Titanic, uma história que, desde toda a engenharia que foi feita aquele navio, que falaram que nada iria afundá-lo. Até a questão da terceira classe, do luxo, que era a primeira classe, tinha uma grande escadaria com piano. Todos os objetos de luxo, inclusive, com iniciais. Inclusive tem obras, grandes livros, falando em historiadores especializados em questões navais, falando de como que era feito o Titanic. Realmente era um navio muito grande, muito luxuoso. Porém, as pessoas que viviam na terceira classe, viviam todas enfurnadas. Viviam em um espaço muito pequeno. E muito quente, inclusive. Ele estava a caminho do convé superior, o padre, rezando. Inclusive, quando o Titanic bateu no iceberg. Era uma noite bastante fria. Enquanto o navio estava se afundando, ele ajudou muitos passageiros da terceira classe a embarcar nos salvavidas, nos botes. E ele recusou cerca de duas vezes a embarcar, julgando que era seu dever ficar no navio até ele afundar de vez. E ele afundou juntamente com o Titanic. Morreu juntamente com tantas e tantas pessoas vítimas desse naufrágio. E o Papa São Pio X chegou a receber a família do padre Bailes em uma audiência em Roma. E ele considerou o sacrifício do padre Bailes como um sacrifício de um mártir para a Santa Igreja Católica. E em 2015 iniciou o processo de canonização do padre Bailes na Inglaterra. O processo de canonização dele, se não me engano, já foi enviado, inclusive, até para Roma. Iniciou. E, no caso, está a qualquer momento de ser analisado por outras comissões. Porque tem um grande organismo de muitas comissões que fazem os estudos para a canonização, para a questão de beatificação das pessoas. A Santa Igreja Católica, no caso, tem todo um organismo de investigação sobre isso. Mas São Pio X reconheceu o martírio de padre Bailes. Isso daí é uma coisa que nós devemos até anotar. E este exemplo mostra para nós, católicos, algo muito interessante, algo muito riquíssimo. Padre Bailes não titubeou em ajudar as pessoas, ajudando elas a embarcar nos botes salvavidas e depois rezar o rosário com as pessoas que ficaram ouvindo a confissão delas, acolhendo as confissões. As pessoas que estavam presas lá. Ele quis ficar com essas pessoas. Com essas pessoas que iriam perder a vida. Nós, católicos, somos chamados a muitas questões, gente. Ser católico não é apenas você chegar e responder uma simples pergunta que te fazem. Qual a sua religião? Quando você tem um formulário de um censo, de uma pesquisa, é que você coloca lá que você é católico ou quando alguém fala alguma coisa você fala que é católico. Não, ser católico não é apenas isso. Ser católico é defender a Santa Madre Igreja, é defender a doutrina, é defender a ordem natural, é ajudar as pessoas quando elas estão precisando, é colocar muitas vezes o próximo, a pessoa que nós nem conhecemos à nossa frente. Muitas vezes, muitas vezes mesmo, em ajudar as pessoas. Somos chamados a sairmos para ajudar as pessoas, ajudar um irmão na rua ou um irmão na internet que está precisando nos expor. Não termos medo e não termos medo de dizermos que somos católicos, católicos de verdade, católicos através de nossos atos e nossas obras, de viver a doutrina, de conhecer a história da igreja, de conhecer os nossos mártires, de conhecer a vida dos santos, esse é o católico de verdade, não o sujeito que simplesmente se identifica como católico por mera conveniência, por algum interesse. Esse daí é o morno. E todos nós sabemos os destinos dos mornos. Passa a pegar aí em Apocalipse. O católico, ele sai em defesa da Santa Madre Igreja. Não importa o momento, não importa que o navio esteja afundando, ele vai ficar até o fim. E nós mostrarmos o catolicismo pelos nossos atos, pelas nossas obras, pelo nosso trabalho como católico no corpo de Cristo, que é a Santa Madre Igreja, nos identifica como pessoas que estão dispostas a defender a verdade. A verdade que hoje é tão massacrada, tão massacrada das perseguições que nós sofremos com o aumento do anticatolicismo, com o aumento do anticlericalismo, com os ataques à ordem natural, à família, à pessoa. Há essa sociedade que anda cada vez mais desvirtuada, cada vez mais maluca, cada vez mais delirante. O católico é chamado a ajudar. A ajudar. Pois o que tem de gente que se diz católica e não é, não está escrito no gibi. Nós devemos mostrarmos o que está acontecendo também. Então, este é o exemplo do Padre Bailes. Padre Bailes que resolveu dar o seu lugar no Boa de Salva a Vida e ficar com as pessoas que estavam lá sofrendo, que estavam em pânico, que estavam presas. Que belo exemplo. Espero que este exemplo sirva para a sua vida, principalmente nesse momento tão complicado que nós estamos passando. Eu sei que muitas pessoas estão passando por momentos complicados, um bocado de situações muito complicadas. Nos compadecemos, rezamos também. Enfim, é isso daí que eu tenho a dizer. Vamos continuar aqui seguindo os exemplos dos santos, dos apóstolos, dos mártires, das pessoas que enfrentaram tantas coisas e que não eram católicas apenas pela palavra, pela boca, e sim pelos seus atos, pelo seu trabalho. Sejamos sal, luz e fermento para este mundo cada vez mais perdido. Tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico no Instagram, arroba Observatório Católico e arroba Ribeiro Católico também. Tá bom? O que precisar também falar comigo, pode entrar em contato por essas redes sociais e também pelo nosso grupo no Telegram. É muito importante você fazer parte do grupo no Telegram. Estamos chegando a 600 pessoas por lá. Tá bom? O link está abaixo. Forte abraço, fiquem com Deus, firmes na oração e vamos ajudar as pessoas. Vamos aqui fazer a nossa parte de católicas. Tá bom? Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e até a próxima!